Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda estou fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Polidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem vinho gravação Tem vinho gravação Tem vinho gravação Que vem E vinho gravação E a gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal É bom demais, tem aqui toda vez Que a gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, e acha normal Que a gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Fecho os olhos Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Teivinho Gravações Teivinho Gravações Empurrando qualidade Música 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 Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem traz Quem perde é quem traz Tá com saudade de mim Volta pro passado foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido Meu orgulho tá ferido de amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou rei de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seja isso aí Eu não sou rei de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seja isso aí Eu não sou rei de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Eu não sou rei de ninguém Se acabou nem te conheço Eu não sou rei de ninguém Se acabou nem te conheço Nunca nem vi Dá até vergonha Seja isso aí Eu não sou rei de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Seja isso aí Eu não sou rei de ninguém AC Produções E essa é do meu amigo Beto Caju Obrigada por essa linda canção Estou perdendo o paladar E a minha razão de viver Do lado esquerdo do meu peito Esse amor não me deixa esquecer Já procurei um doutor Especialista em amargura Mas ele simplesmente falou Que doente de amor A medicina não cura Me lembro das flores bonitas Que você mandava Das transas mais loucas na sala Na cama e no chão No pé do ouvido você sussurrava Depois me arranhava de tanto tesão Que ingênua entreguei a você Todo meu coração Pode passar mil anos Que eu vou ficar querendo Esse fogo baiano Esse beijo insano Cheio de veneno Pode passar mil anos Te amo além da vida Meu Deus que coisa louca Sinto água na boca Lembrando a nossa despedida Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Já procurei um doutor Especialista em amargura Mas ele simplesmente falou Que doente de amor A medicina não cura Que doente de amor Me lembro Me lembro das flores bonitas Que você mandava Das transas mais loucas na sala Na cama e no chão No pé do ouvido você sussurrava Depois me arranhava Depois me arranhava de tanto tesão Que ingênua entreguei a você Todo meu coração Pode passar mil anos Que eu vou ficar querendo Esse fogo baiano Esse beijo insano Cheio de veneno Pode passar mil anos Te amo além da vida Meu Deus que coisa louca Sinto água na boca Lembrando a nossa despedida Pode passar mil anos Que eu vou ficar querendo Esse fogo baiano Esse beijo insano Cheio de veneno Pode passar mil anos Te amo além da vida Meu Deus que coisa louca Sinto água na boca Lembrando a nossa despedida Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser o motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado bolsa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado bolsa Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado bolsa Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado bolsa Você tem namorado moça Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois oucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu tenho que aprender a falar um pouco Eu tenho que aprender a falar um pouco Eu tenho que aprender a falar um pouco Preserro gostoso Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu tenho que aprender a falar um pouco Preserro gostoso Eu tenho que aprender a falar um pouco Preserro gostoso Eu tenho que aprender a falar um pouco Preserro gostoso Eu tenho que aprender a falar um pouco Preserro gostoso Eu vou porque tiver um pouco Preserro gostoso Feito essa budgeta-feira E vou doğru estar no rosto neural Queראando Você tem que aprender a falar um pouco Preserro gordo Porque eu vou ficar um pouco Preserro gordo Pra quebrar de novo Eu tenho que aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso e choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Fala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu tenho que aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Em nome de A.C. Produções Vem com a Lua Oliveira Foi no detalhe de briga em briga Nem vem falar que foi falta de tentativas Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio baixaria Tô indo embora Tô indo embora e dessa vez Sem volta Mas se quiser Se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Não sou covarde Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Música 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 Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Mais uma vez Mais uma vez Eu tô aqui nessa muvuca Eu e o meu coração na luta Tentando ver Se a vida continua Tá cheio de gente bonita DJ luzes coloridas Se eu falar Se eu falar que eu tô feliz Porque eu tô solteira E sair sozinha Mentira Do que adianta tá na revoada Soltando fumaça E combo descendo Se eu bebo Sofrendo Se eu bebo Sofrendo De que adianta tá com aquele cara Se não é o cara Que eu tô querendo Se eu beijo Sofrendo Se eu beijo Sofrendo Tá cheio de gente bonita DJ luzes coloridas Se eu falar que eu tô feliz Porque eu tô solteira E sair sozinha Mentira Do que adianta tá na revoada Soltando fumaça E combo descendo Se eu bebo Sofrendo Se eu bebo Sofrendo De que adianta tá com aquele cara Se não é o cara Se não é o cara Que eu tô querendo Se eu beijo Sofrendo Se eu beijo Sofrendo Do que adianta tá na revoada Se eu beijo Sofrendo Se eu beijo Sofrendo Sofrendo De que adianta tá com aquele cara Se não é o cara Que eu tô querendo Se eu beijo Sofrendo Se eu beijo Sofrendo Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Pegue tudo aquilo que é seu E vá E vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar Do meu peito Não tem outro jeito Vá embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar com você Ficar com você Sem você Te querer por querer Eu prefiro só Não fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante Não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais